A cerimônia de posse do novo arcebispo primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, foi iniciada com uma procissão de padres que seguiram até a Catedral Basílica, no terreiro de Jesus. Dentro da igreja, uma multidão já aguardava a missa solene, que empossou Dom Murilo. O religioso de Santa Catarina substituiu o cardeal Dom Geraldo Magela. A minha ideia é incentivar uma série de organizações da própria arquidiocese que já trabalham no atendimento às questões sociais. Porque o bispo, ele deve ter muitos braços, como uma vez disse até o Papa João Paulo II. Ele não pode fazer tudo, mas na medida em que ele se multiplicar naqueles que trabalharem de perto com ele, ele poderá fazer aquilo que sozinho jamais conseguiria. Toda mudança é motivo da gente ter sempre, não digo tristeza, mas alguma coisa que toca o coração, sobretudo pela emoção. Eu estou assim, tranquilo, graças a Deus. Aquilo que eu devia ter feito, eu procurei fazer com todo respeito, mas eu procurei fazer. Não me arrependo de nada, não. O momento mais importante da cerimônia foi a entrega do báculo, símbolo da função de arcebispo. Após a transmissão de cargo, a missa seguiu com orações e cânticos. No final, o arcebispo foi saudado por autoridades políticas, como o governador Jacques Wagner, que lhe desejou êxito em sua gestão. Eu venho em nome do povo baiano, dar as boas-vindas a Dom Murilo, e desejar que ele tenha um pastoreio extremamente exitoso, que toda a comunidade dos fiéis se dá abrigada aqui em Salvador, em todas as cidades que integram a diocese de São Salvador, que é a primária do Brasil, são mais de 3 milhões e meio de pessoas. E com certeza ele trará novas energias e boas notícias para os católicos e para o povo baiano em geral.